KENT! O ELEFANTE! Olá! Eu sou o Kent! Vamos conhecer as formas geométricas com esse cubo mágico! O primeiro será o quadrado! Com a varinha mágica eu lanço um encanto! O quadrado vermelho flutua sobre o cubo E ao encaixar-se novamente, uma surpresa ao cubo mágico vai revelar! Uma chuva de quadrados vermelhos! Viva! O quadrado é... Vermelho! A próxima forma geométrica é... A estrela! Com a varinha mágica eu lanço um encanto! A estrela verde flutua sobre o cubo! E ao encaixar-se novamente, uma surpresa ao cubo mágico vai revelar! Uma chuva de estrelas verdes! Viva! A estrela é... Verde! O que? O zoo! A próxima forma geométrica é... O retângulo! Viva! Com a varinha mágica eu lanço o encanto! O retângulo azul flutua sobre o cubo E ao encaixar-se novamente Com uma surpresa o cubo mágico vai revelar Uma chuva de retângulos azuis! Viva! O retângulo é... Azul! A próxima forma geométrica é... O círculo! Com a varinha mágica eu lanço um encanto O círculo rosa flutua sobre o cubo E ao encaixar-se novamente Uma surpresa o cubo mágico vai revelar Uma chuva de círculos rosas! Viva! O círculo é... Rosa! A próxima forma geométrica é... O triângulo! Com a varinha mágica eu lanço um encanto O triângulo amarelo flutua sobre o cubo E ao encaixar-se novamente Uma surpresa o cubo mágico vai revelar Uma chuva de triângulos amarelos! Viva! O triângulo é... Amarelo! Até a próxima! Olá! Sou o quente e o elefante! Como vocês estão hoje? Vamos jogar um jogo super divertido! Eu tenho um grande livro de jogos de aprender! É tão brilhante! Você vai jogar comigo! Vamos jogar! Combine a comida com formas! Vai ser realmente interessante! Você está pronto? Vamos começar! Olhe! Temos três formas! Isso é uma fatia de pão! É um triângulo? Não, não é um triângulo! É um quadrado! Muito bem! Agora, você consegue combinar a bilancia? É um triângulo? Não, não é! É um círculo? Sim, muito bem! Que tal o pedaço de queijo? Esse é o triângulo! Brilhante! Você combinou todas as três comidas nas formas corretas! Que tal esse biscoito? Isso é um círculo? Não, não é! É um triângulo? Aham! Deve ser um quadrado! É isso mesmo! Boa combinação! Que tal o donut? Isso é um círculo! Correto! E olha para o triângulo! Um nacho! Encaixou perfeito! Brilhante! Muito bem! Uh! Mais comida! Ok! Que tal uma fatia de laranja? É um círculo? É um círculo! Muito bem! Que tal o pedaço de pizza? É um quadrado? Não! É um triângulo! Brilhante! Bom trabalho! Uh! Que tal esse brownie gostoso? É um quadrado! Você acertou todos de novo! Você é ótimo nisso! Hum! Que tal o waffle? É um quadrado? Sim! Acertou de primeira! Muito bem! Que tal esse aqui? É um círculo? Não! É um... Triângulo! Certinho! E por último, temos o cookie de chocolate! Que é um círculo! Muito bem! Você combinou todas as formas! Foi tão divertido, não foi? Você aprendeu sobre combinar formas e comida? Uh! Esse sanduíche gostoso era quadrado! E agora são triângulos! Vou deixar esfriando! Mas até lá! Tchau! Olá, crianças! Como vocês estão hoje? Eu sou quente o elefante! Hoje vamos aprender sobre números usando um relógio que separa por formas! Uh! Que divertido! Você está pronto? Certo! Aqui estão as formas com os números nelas! Agora siga a seta azul! Que número é esse? Cinco? Não! Não é cinco! Poderia ser doze? Não! Esse vai no topo! Que tal? Um! É isso mesmo! E é um paralelogramo! Esse é o nome da forma! Número um! Uhul! Brilhante! Eu amo o número um! E agora? Número quatro? Não! Será? O número dois? É isso mesmo! E que forma é essa? É um diamante! Número dois! Aí vai! Certo! Qual o próximo? É o número três! Brilhante! É um triângulo! Três para mim! Eu amo demais! Certo! Certo! Qual o próximo? Número dez! Não! Não é! É o número quatro! Correto! Quatro vem depois de três! E qual a forma dele? Quatro é um retângulo! Cubo certinho! Sim! Você está acertando! Vamos de novo! É o número cinco! E qual a forma dele? Tem cinco lados! Se chama pentágono! Muito bem! Veja! Estou me balançando! Hum! Qual o próximo número? É sete? Não! Que tal o número seis? Yeeey! Seis! É no meio do caminho para baixo do relógio! E tem uma forma oval! Brilhante! Didiri! Como um ovo, não é mesmo? Hum! Qual o próximo? Número sete vem depois do número seis! Isso mesmo! Tem seis lados! Se chama hexágono! Yeeey! Uh! Esse tem uma forma interessante! Número oito! É um sinal de adição! Número oito! É um grande plus para mim! Uh! Yeeey! Uh! Yeeey! Uh! Yeeey! Nós sabemos que essa forma não é um quadrado! Hum! Será o número nove? É o número nove! Claro! Nove vem depois do oito! E a forma é de estrela! Como vocês! Vocês são todos super estrelas! Ah! Número dez! Claro! Eu amo muito o número dez! Porque é um coração de amor! 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 Onze vem depois! Você sabe qual forma é essa? Onze é um quadrado! Brilhante! Número doze! Vai no topo! E é um círculo! Muito bem! Número doze é a última peça que faltava! Brilhante! Uhul! Yeeey! Uau! Vocês são tão inteligentes, crianças! Vocês combinaram todas as formas certas! E os números certos no relógio! Muito bem! Oi, amigos! Eu estou indo ver uma casa no campo! Hã? O que aconteceu aqui? Hum... Já sei! Vamos precisar reconstruí-la! O que podemos usar? Sim! Formas geométricas! Círculo! Legal! Já temos uma janela na casa! E agora? Retângulo! Com o retângulo fazemos as portas, janelas e chaminé da nossa casa! Quadrado! Com o quadrado fazemos a parede da casa! Triângulo! Agora já temos o telhado! Estrela! Vamos fazer um enfeite bem bonito em cima da casa! Legal! Ela ficou linda! Yeah! Hoje usamos a cor laranja... Vermelho... Amarelo... Azul... Rosa! Sim! Nossa casa está pronta! Muito colorida e linda! Obrigado, amigos! Foi muito divertido! Olá! Vamos conhecer as formas geométricas! Vamos conhecer as formas geométricas! Hã? Um baú? Um baú! O que tem dentro dele? Uau! É um triângulo! Vamos continuar nossa aventura! Um pé de laranja? Será que eu alcanço? Ah! Vamos tentar com a varinha mágica! Olha! Um círculo! Vamos continuar andando pela floresta! Ir atrás de outras formas geométricas! O que podemos formar com essas bananas? Um quadrado! Haha! Que legal! Encontramos várias formas geométricas pela floresta! Triângulo... Círculo... Quadrado! E com um pouco de mágica... Temos uma estrela! E onde as estrelas ficam? Lá no céu! Onde todas elas brilham! Até a próxima! Ei, amigos! Vejam o que temos aqui! Um desenho! É um trem! Eu tenho uma ideia de como colorir isso! Vamos lá! Pintar é tão divertido! O quadrado é perfeito para o meu desenho! Oi, Pego! Eu posso ter esse quadrado, por favor? Claro! Aqui está! Obrigada, Pego! Ele cabe! É perfeito! Estou imprimindo vários retângulos na minha impressora! Oi, Tim! Posso ter esse retângulo, por favor? Claro! Pegue aqui! Muito obrigado! Uau! Está muito bonito! Está um ótimo dia para soltar pipa! Estou terminando de decorar com esses círculos! Oi, Luke! Posso ter esses círculos, por favor? Claro, Kent! Aqui está! Obrigado! E agora o finale! Eu preciso de um triângulo! Aqui está! Um triângulo verde! Uau! Está muito bonito! Aprendi sobre um círculo, um retângulo, um triângulo e um quadrado! Espero que tenha se divertido! Tchau! Tchau! Olá! Eu sou o Kent! Kent, o elefante! Você está pronto para meu desenho mágico? Vamos lá! Uhul! O que é isso? Hum, duas rodas, portas... É um carro! Yay! Uhul! Onde podemos ir? Vamos buscar meus amigos! Oi! Yay! Vamos para a escola! Ei, Peekaboo! Toca aqui! Vamos aprender! Sim! Cinco mais seis é... Um! É onze! Acabou a escola! Yay! Yay! Vamos para a praia! Uhul! Vamos tirar uma foto! O primeiro é ganha! Ih! Estou flutuando no meu anel de borracha! Isso é divertido! Yay! Eu amo fazer castelos de areia! Yay! E desenhar rostos na areia! E desenhar rostos na areia! Yay! Vamos para o playground! Yay! Uhul! Vamos lá! Vamos para o gol! Você consegue! Uhul! 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 Que dia incrível! Vamos para casa! Foi tão divertido dirigir no meu carro mágico! Nos vemos na próxima! Tchau! É um lindo dia de sol! Kent e Mandy estão em um jogo intenso de futebol! Quem vai fazer o gol? Mandy tem a bola! E parece que ele vai acertar! Vai, Mandy! Mas Kent está chegando lá! Oh, não! Ele tropeçou em uma pedra! Pobre, Kent! Ele parece machucado! Seus amigos, os caminhões já foram ajudar! Uhul! É um grande machucado! Não chore, Kent! Vai ficar tudo bem! Veja! O caminhão tem uma ideia! Uhul! O que é? Uhul! Um plano para construir um campo de futebol? É uma ideia incrível! Vamos trabalhar, galera! Uhul! Uhul! Primeiro removemos todas as pedras e colocamos o gol! Perfeito! Yay! Coloque os gols! Incrível! E os retoques finais! Mandy e Kent precisam de ajuda para fazer as marcações do campo! O caminhão agora sabe como fazer! Uhul! Pulo para a Mandy! Uau! E está feito! Yay! Agora é hora de jogar! Venham todos! Participem! Kent está correndo com a bola e ele passa para seu amigo! Ele vai lá! Será que ele vai acertar? Uhul! Ups! Haha! A bola pula de volta e Amanda está na jogada! Veja como ele vai! E... Ela manda para o gol! Uhul! Muito bem, Mandy! Que dia incrível! Eu vou para a escola! Você sabe com qual veículo eu vou para a escola? Hum... Deixa eu pensar! Você pode me ajudar a pegar o veículo certo? Que tal um barco? Não preciso de um barco! Um helicóptero! Um helicóptero! Seria divertido! Mas eu não preciso de um helicóptero! Não sou rico! Uou! E um grande ônibus amarelo! É isso mesmo! Oh-oh! As rodas dos ônibus giram e giram! Elas me levam para a escola pela cidade! Hooray! Vou para a escola em um ônibus escolar! Ui! Eu quero ir para o outro lado do rio! Qual veículo eu posso usar para cruzar? Um ônibus? Não! Ele afundaria na água! Que tal uma bicicleta? Não mesmo! Um barco? Yay! É isso mesmo! Um barco! Rema, rema, rema! Um barco pelo rio! Olá! Eu vou para o mercado comprar algumas frutas! Que veículo eu posso usar para ir ao mercado? Um trator? Não! Isso é muito lento! Um barco? Não há um rio! Não preciso de um barco! Uma bicicleta! Trim, trim! Yay! É uma ótima ideia! Vamos pedalar! Um ótimo exercício! Para o mercado! Para o mercado! Olá! Olá! Estou na fazenda do Old MacTest! McDonald's! Que veículo eu posso usar para ver a fazenda? Um barco? Não! Uma bicicleta? Hum! Acho que não! Um trator! Sim! Isso mesmo! Tratores vivem nas fazendas! Old MacTest! Não tinha uma fazenda! Ia! Ia! Oh! Tchau! Olá, meninos e meninas! Está um lindo dia de sol! Vamos fazer algo divertido! Uau! Verões são tão quentes, não são? Qual o melhor jeito de enfrentar o calor? Parece que o caminhão e o guindaste têm uma ideia! O que é isso? Oh! Um plano perfeito para uma piscina! É isso mesmo! Vamos construir uma piscina! Que divertido! Vamos começar! Vamos lá! Venha! Vamos pegar as ferramentas! Perfeito! Marque a linha! Cabe o espaço! Muito bem, Mandei! Venham todos! Vamos empurrar o tanque da piscina juntos e colocar corretamente! Perfeito! Aí está! Yay! Certo! Temos o cimento, temos os cabos e os pipes! Vamos posicionar os pipes e juntá-los! Brilhante! Muito bem, Mandei! Limpando e retocando! Precisamos ter certeza que nossa piscina está linda! E agora é hora da água! Minha parte favorita! Olha para isso! Que legal a piscina! Uau! A construção valeu a pena! Vamos lá, Mandei! Vamos mergulhar! Veja o que o Mr. Truck trouxe! Ele trouxe vários bolos para brincarmos! É tão divertido, Mandei! Uuuh! Uma boia! Tão linda! Obrigado! Ei, isso é meu! Quem te ama, uma boia? Espere, tem outra para mim! Obrigada! Que bobo de minha parte! E alguns brinquedos de piscina! Uau! Eu amo verão! E construir uma piscina fez esse verão ficar mais perfeito! Hoje vamos aprender a construir um playground! Vocês estão prontos? Vamos começar! Yay! Hey! Estamos muito animados! Isso vai ser tão divertido! Aí vou, Mandei! Oi! Oi, Mandei! Veja o que eu tenho, galera! Veja isso! Tem o plano perfeito para o playground! Yay! Primeiro vamos colocar quadrados de borracha para o chão! Brilhante! Agora a base para o escorregador do submarino! Muito bem, Mr. Truck! Coloque tudo junto! Esses caminhos de construção ajudam muito! Yay! Uhul! Fantástico! Hey, Mandei! Yay! Que tal o periscópio de submarino? Para a melhor vista! Terminei! Muito bem! Agora vamos colocar o suporte lateral para o escorregador! Muito bem! Vamos trazer o balanço! Incrível, Mr. Truck! Obrigado! Vamos pegar o outro balanço! Yay! Obrigado! Sim! Muito bem! Hey, aí vem Mandei com um carro-céu! Uhul! Que divertido! Oh, o que temos aqui? Lindas estrelas! Playground está com luzes de estrelas! Uau! Não posso esperar para brincar! Incrível! Nós fizemos! Bom trabalho, galera! Estou indo descer no escorregador! Whee! Yay! Uau! Esses balanços são incríveis! É como se estivesse voando! Esse é o melhor dia! Yay! Meu Playground é o melhor! Uau! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yay! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti